Tiago diz para Binho, Ana e Tati que ao invés de usar o invento de Samuka para multiplicar brinquedos, deveriam multiplicar dinheiro para poderem comprar o que quiserem. Porém, eles percebem que o invento não funciona com dinheiro. Samuka pergunta para Chico e Enestina, que na verdade é Matilde, se podem montar um laboratório de estudos no quartinho de limpeza. Os dois autorizam. Junior tenta fugir com Neko, mas não consegue. Carol e Fernando levam Dani para visitar Beto e o café-boutique. Carol pensa em chamar Fernando para sair à noite, mas descobre que ele terá um encontro com Erika. Eduarda está no café-boutique com sua mãe. Regina, Tobias aproveita a ocasião e se senta na mesa com elas para conversarem sobre Maria Cecília, mas não surge efeito. Ana, Tati, Tiago e Binho falam sobre a máquina multiplicadora para Bia. Eles tentam multiplicar a mascote pipoca. Samuka aparece e os raios da máquina atingem Ana, que ganha quatro cópias. Samuka explica que as cópias não são humanos, nem similares ao original, por isso não pode ser usado em seres vivos. Carol conta para Chico que demorou muito tempo para perceber que Fernando é um homem especial e que agora pode ser tarde. As quatro cópias de Ana bagunçam todo o orfanato. O casal que está com Gabriela encontra um cartaz de busca com a foto dela. Eles ligam para a mansão dos Almeida Campos e falam com Carmen. A vilã fica preocupada ao saber que Gabriela voltou a falar e avisa que irá buscá-la. Embora não desminta o fato deles acharem que Gabriela, que perdeu a memória, se chame Sofia. No mais é só isso. Se você gostou desse resumo, deixe seu like e se inscreve no canal. Ah, tchau!